Hoje, quero avenida colorida, pra receber Eneira, na sua fantasia de perro Quero, que o triste adeus da despedida Seja transformado em poesia, de uma manhã de carnaval E com os lenços brancos acenando Quero bandeiras tremulando Tamborim de bandeiros e curicas tocando E com os lenços brancos acenando Quero bandeiras tremulando Tamborim de bandeiros e curicas tocando Carnaval, carnaval, carnaval Gente que passa na rua sambando e pulando Carnaval, carnaval, carnaval Bloco, ranchos e brevos que vão desfilando Carnaval, carnaval, carnaval Um mundo de fantasias, delírios e cantos Um festival de alegria, de amor e grandeza Que retrata bem alto a vida de Eneida Carnaval, 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 carnaval Gente que passa na rua sambando e pulando Carnaval, carnaval, carnaval Bloco, ranchos e brevos que vão desfilando Carnaval, carnaval, carnaval Um mundo de fantasias, delírios e cantos Um festival de alegria, de amor e grandeza Que retrata bem alto a vida de Eneida Um festival de alegria, de amor e grandeza Que retrata bem alto a vida de Eneida La 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 la